. . . . . . . . E aí Eu vou dar um brano Eu vou dar uma olhinha de reino É isso aí que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma bíblia. Um estudo agir, um estudo agir em outra vez. Então, eu estou fazendo um estudo. Um estudo agir para a perimioter. Tchau.